E tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty, vamo lá! Eu colonizei a Malidia, depois de um longo episódio passado de brigas e problemas, né? Construção pra todos os entrepósitos, eu acho que não. Vamo fazer... Eu tenho que melhorar a cidade pro nível 2, né? Seria interessante. Não, peraí. Não vou consumir o negócio aqui, não. Aí, bota essa cidade nível 2, que ela vai conseguir... Vai conseguir ser mais fácil de melhorar aqui. Grande Templo de Tarhuna, sai fora. Templo de deuses forasteiros. Vamo vir aqui agora, permuta. Ser amigo da Babilônia é interessante, mas eu preciso de carruagem, galera. Carruagem, não. Eu preciso de... Unidades melhores, então eu não vou tá fazendo agora isso aqui. Ahn... Será que seria inteligente melhorar isso aqui? Acho que vou melhorar isso aqui. Que agora meus generais vão vir muito mais poderosos quando eu recrutar eles. Vamo lá, trama... O desfalque funcionou. Arrancamos a grana do cara aqui. Ahn... Vamo pegar... Guerreiro de Elite aqui. Ahn... Construção em Mari. Acho que mão de obra é importante, né? Satisfação também. Bom, esses caras tão vindo aqui, eles vão tentar sabotar e saquear. A cidade eles não vão conseguir atacar, porque a guarnição vai peitar. Ainda bem que eu enchi a guarnição de soldado. Vamo lá. Carruagem real de Marianu. Balanço. Por que que o... O Ninurta não tá com a... Hum... Ele tá com a armadura, não é? Como ele tá com a armadura, ele não pode equipar aquela carruagem ali. É, eu queria muito... Eu queria muito equipar a carruagem nele, mas já não vai dar. Eu podia colocar ele como DPS, né? Não sei se é melhor. Acho que arqueiro é melhor pra ele, sinceramente. Acredito que é melhor. Vamo vir aqui nesse cara aqui? Vamo botar o escudo de bronze pesado. Vamo colocar nele um... Uma espada egípcia. Pronto, agora sim. Soldado veterano, será que é bom pra mim? Vamo vir aqui. Soldado veterano. XP. Eu tô com pouquíssimos auxiliares, né? Bom, vamo lá, galera. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Nós precisamos tomar essa cidade aqui. Ela tá... Ela tá bem fraquinha, não tá? Ahn... Vamos recrutar umas unidades de elite? Olha, dá pra recrutar assaltantes reais e lamitas. Eu não quero. Não agora. Eu acho que eu vou tá recrutando... Ahn... Essa alta guarda real. Que são espadachins poderosos, né? Deixa eu ver como é que fica meu dinheiro. Meu dinheiro e meu bronze estão ok. Grande carruagem Mitane. Talvez seja bom recrutar mais uma agora. Vamo ver. Beleza. Não ficou tão ruim. Vamo lá atacar Tulu. Tutu. Vitória acirrada. Eu não quero perder meus cavalinhos. Será que eu deveria esperar mais um turno? Acho que eu vou atacar agora. Já tem uma escada. O portão... Olha... Só tem dois arqueiros. Vamo lá, vai. E... Vamo lá. Ahn... Arromba o portão. Escala. Vamo andar pra cá, pra frente. Devagar. Agora que eu voltei a andar no chão com o... Ninurta. A gente vai matar muito mais agora com ele. Não que a carruagem fosse ruim, né? Mas o Ninurta no chão, ele é muito mais forte. Ó os reforços inimigos vindo aqui. Tá dando aquela travadinha que não pode faltar. Aí, parou. As carruagens Mitane, elas são muito boas pra tancar esses caras aqui. Essas investidas aqui do inimigo. Vamo vim pra cá. Vamo vim pra cá. O cara já correu aqui, ó. Já tremeu na base. Tanto a cavalaria quanto as carruagens Mitane, elas vão tacar fogo nos caras aqui. Já era. Ó, 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 ó. Tá morrendo tudo aqui. Vamo correr pra cá. Enquanto a gente corre, a gente atira aqui nos caras. Ó, ó, ó. O ruim da carruagem Mitane é que a safada não tem ataque... Ela não tem ataque corpo a corpo, né? Isso é um problema. Ó, 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 ó. Esse general vai morrer. Esses generais de carruagem são bem fraquinhos. Eles vão tudo morrer. Vamo fogo nos carruagem! Meu amigo, olha o dano. Taquei fogo na árvore aqui, ó. Vem pra cá os cavalinhos. Enquanto as carruagens Mitane... Aquele general vai entrar, mas eu não vou atrás dele não, cara. Atira lá dentro. Portão vai quebrar daqui a pouco. Esses caras vão tudo morrer. Nossa senhora, morreu. Ataca aqui. Sobe aqui a Zagaia. Vamos charjar aqui com o cavalo. Olha isso, cara. A carruagem tá matando todo mundo aqui. Vamos sair do range dos caras aqui. Entra aqui. Atirar aqui dentro não sei se é uma boa ideia. Vamos tentar. Ou eu tento subir aqui. Vamos subir aqui. Na real, vambi andando pra cá, né? Vambi andando pra cá. Essas carruagens já chegam pra não morrer aqui. Sai. Subimos aqui. Tá morrendo, gente. Meus lanceiros são melhores, não são? Deixa eu ver aqui. Ó. Beleza. Vem você pra cá. Protege essa rua aqui. Batam aqui nesse cara aqui. Vem pra cá você. Vem geral pra cá. Foda, cara. Esses saqueadores aqui são um problema. Vão vim cá pra frente. Pra não morrer. Defende aqui. O general vem pra cá. Ninurta. Beleza, ganhamos aqui. Sobe aqui você. Conseguimos aqui. Conseguimos aqui. Vem pra cá. Vamos atirar uns caras ali na frente. GG, cidade é nossa. Charge aqui pelas costas. Aqui a gente segura os caras. Não é bom, vórião e campeão da Síria. Atira ali. A maioria dos caras já vazou. Ninguém mais vai arrumar problema aqui, né? Beleza, matamos um general aqui. Carroagem entra aqui e fica aqui. Olha o cara ali, ó. Vou tentar pegar ele com os cavalos ali. Aqui tá morrendo tudo. Vamos vim pra cá. Esses caras não querem morrer, cara? Tá difícil matar esses malucos aqui com espada. Esses saqueadores aqui. Pegamos aqui o general inimigo aqui com as carruagens e com os cavalos aqui. Já era aqui. Ô, esse exército tá bom, hein? Vamos bater aqui. Ganhamos aqui. Vim pra cá, corre pra cá. Esses caras aqui tão arregaçando, ó. Vim pra cá pra essa direção. Aqui já era. Deixa eu recuar com esse lanceiro aqui pra cá. Pra ele não morrer. Eu sei do território, mas esse cara aqui vai ganhando. Esses caras aqui da guarda real vão matando todo mundo aqui. Ganhamos aqui. Ganhamos aqui. Matamos o cara lá fora com a carruagem. Ganhamos. Olha o camelo aqui. Tinha um camelo aqui esperando a gente. Olha que idiota. Ah, é, camelinho? Você tava esperando a gente aqui, camelinho? O general acabou com eles aqui. Nem precisamos tomar o palácio. Eu acho que esse exército aqui tá perfeito do jeito que ele tá. Eu acho que eu não vou mais recrutar unidade pra esse exército aqui. Talvez uma carruagem melhor. Mas o resto eu não vou recrutar, não. Deixa eu me desfazer desse forte aqui. Deixa eu ver aqui. Trabalho de corveia. Fazenda de lentilha. Legal. Dá pra fazer uma fazenda de lentilha aqui. Ah, deixa eu ver. Esses caras aqui podem ser meus aliados, não podem? Se eu entregar pra eles essa província aqui e vassalar eles, eu vou ter um pedaço do território deles aqui. Desse território aqui aliado. Seria legal, não seria? Agora eu tô pensando. Ou eu poderia entregar isso aqui pros meus vassalos aqui de Kakemi. Eu preciso pensar de verdade aqui. Se vale a pena ficar com esse lugar pra mim. Acho que eu vou fazer esse lugar um produtor de comida, um produtor agrícola, né? Deixa eu ver. É, eu vou fazer desse lugar um produtor de comida aqui. E não vou perder nada aqui. Não vou fazer isso aqui, não. Recrutamento de unidade, não. Vamos lá. Meu general... Vamos colonizar Haram, que também é comida, né? Ah, eu vou ter bastante comida aqui nessa região aqui. Eita, novos deuses. Deuses cananitas, né? Deuses cananitas de Haram. Eu vou fazer aqui um santuário de Ninurta. Pra ter influência, né? Olha. Ok. A Malidia tá construindo aqui uns negócios aqui que vão ajudar. Haram é minha, meu território só cresce. Eu acho que eu vou precisar de novos deuses aqui, provavelmente. Não os deuses cananitas nojentos, né? Mas, deixa eu ver aqui. Eu acho... Que Ashur... Não. Star é uma ótima deusa. Satisfação e custo de produção e gestão. É a deusa que eu vou querer ter. Vou querer venerar ela, mas eu vou precisar pegar o talento que libera mais um deus pra venerar. Depois que eu pegar isso aqui, mais relação diplomática e tudo. Eu vou pegar mais alimento. Aí eu pego a Star. Eu vou tá pegando ela como deus aqui. Como divindade nova. Deixa eu ver... Pra onde que eu vou tá indo, né? Pra cá parece que não tem outro deus. Deixa eu ver. Pra cá parece que não tem outro deus. Aqui. É, espaço de divindade. Beleza. Vou pegar aqui, aqui, aqui. Aí eu vou vir pra cá e vou pegar influência com lugares com monumento. Tudo isso aqui vai ser mais... Mais fácil de pegar depois que eu pegar os bônus. E isso aqui, ó. Quando eu tô aliado de facções mesopotâmicas, eu ganho reposição e alimento. Isso aqui vai ser muito bom. Deixa eu ver se dá pra vassalar a Atura ali em cima. Ah, não dá, não. Quem que eu posso vassalar aqui? Ah, eu posso vassalar esse cara aqui, ó. Mas ele só tem uma terra. E ele é amigo da Babilônia. Esses caras aqui apanharam tanto pra Babilônia, os HD, que eles ficaram tudo fudidos aqui. Não sei se eu vou querer vassalar gente fraca, não. Eu quero vassalar gente com até três ou quatro territórios. Esses caras aqui, ó. Deixa eu ver, buscar acordo. Eles querem Mari e eles vão me dar sapirato. Eles querem a região de Mari. Ah, deixa eu ver. Mari é minha produtora de ouro. Não posso dar Mari pra eles, não. Infelizmente. Ah, não. Ah, tira daqui. Cara, não. Não posso te entregar Mari, meu amigo. Eu gostaria de vassalar esses caras aqui pra não precisar brigar. Mas acho que eu vou ter que conquistar aqui bronze. Eles têm bastante bronze e comida. Eu vou ter que acabar com eles, né? Não terei escolha. Bom, agora que eu destruí aqui e tomei essa província, eu posso vir pelo rio aqui e defender minhas terras aqui. Ou a Babilônia pode me ajudar, né? Não tenho nenhum filho em idade adulta que possa lutar. Célebre. Olha. Essa dinastia é um modelo de nobreza. Legal. Caramba. Chance de ganhar o auxiliar. Eu tenho uns bônus aqui interessantes. Filha com 11 anos, filho com 11. Todo mundo tem entre 13 e 14, né? 11 e 14. Beleza. Ok. Vamos passar o turno. E esperar. Eu poderia recrutar, mas eu vou esperar isso aqui terminar pra recrutar um general novo. Aí eu vou estar pegando um general fodástico. Deixa eu ver aqui. Ah, tem também o ponto... Vamos usar isso aqui. Pronto. Upei todo mundo aqui. Com o poder do general aqui. Com o comando aqui. Vamos lá. Ah lá. Pacto de não agressão com o Ema. Eu aceito porque eu não quero brigar com vocês. Não agora. Ó, vai Babilônia. Vai Babilônia. Aê. Quebra esses caras na porrada aí. Toma a cidade. Perfeito. Perfeito. Tomaram a cidade. Eles pilharam a cidade. Aí agora ocupou a cidade. Maravilha. Os nossos vassalos estão lutando do nosso lado aqui. Isso é ótimo. Eles vão tomar a Gádia agora. Quer dizer, nossos aliados, né? A Babilônia é a aliança defensiva nossa. Ótimo. Acabaram com os inimigos ali, a Babilônia. Perfeito, cara. Aê. Decreto real. Mais 10 de diplomacia. Isso é bom pra caramba. O que que aconteceu aqui em cima? Estão saqueando. Olha só. Tuana. Os caras vieram pra cá. Ok. Vamos lá. Comida. Vamos fazer. Eu tô ficando sem recurso, cara. Pedra. Tá tudo acabando. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui prestar homenagem aqui no lugar aqui. Monumento. Esse cara saqueando aqui, mano. Safado. Vou acabar com esse exército aqui. A Malidia tem defesa, né? Ou ela vai cair num turno só se ela for atacada? Eu acho que não. Acho que não é possível cair num turno só, né? Malidia é onde gera muita madeira. Vou fazer madeira pra caramba aqui. Acho que eu vou fazer esse forte aqui, né? É... Essa estação de guarda da cidade. Bag of gold. Or bronze blade. Vamos entrar aqui. Tomara que não tenham dois exércitos do inimigo ali. Senão eu vou ter que brigar contra dois exércitos... É... Ignorantes aqui. Ah... Quebraram aqui o meu entreposto aqui. Ó, o cara é um merda, né? Ele tá morrendo, ele foi lá e saqueou o entreposto de raiva, né? Ok. Ok. Quem não precisa de pedra? Eu não preciso de tanto ouro. Ah... Olha o Bai! Vamos fazer acordo com o Hachi? Com o Hadusha. Eles estão em guerra com o Karkemi, que é meu vassalo. Olha. Eu vou ficar de boa com ele. Pra eu não entrar em guerra com ele. Eu acho que é o suficiente aqui. Eu simplesmente não quero ficar em guerra com ele, porque... Não é porque ele é mais forte que eu. E é. É porque ele tá longe e eu não quero me indispor com alguém que tá do outro lado do planeta. Ah, vamos ver aqui. Eu tô nível 2, eu já posso fazer isso aqui. Estação de guarda da cidade. Vamos comprar o Diplomacia, pegar pedra aqui. Eu não vou pegar pedra com o mesmo cara, não. Vamos pegar com... Esses malucos aqui. Que agora são nossos aliados, né? E então, por... Duzentão, vamos lá. Obrigado, aí. Vamos melhorar essa cidade aqui, aos pouquinhos. Vamos ter que fazer isso aqui pra poder ter proteção. Não, isso aqui é ruim. Isso aqui não dá moral. Não vai prestar, não. Vamos consertar o que tá quebrado aqui. Induara. Revolta iminente. Caramba, vai ter revolta aqui em cima, é? Aí é foda, hein? Aí não, né, jogo? Aí não, né, jogo? Bom, eu tenho um... Eu tenho um entreposto aqui pra fazer defesa. Vamos ver o quanto que... Quanto que pode causar estrago uma revolta ali? Eu acho que não causa estrago nenhum ali. Eu acho que eu posso recrutar um pessoal aqui pra segurar. Só pra não revoltar, eu vou manter uma guarnição pequena aqui. Eu acho que vai revoltar mesmo assim. Esse cara nível 9 aqui... Aumentou o grau administrativo. Não era isso que eu queria. Eu preciso trazer uma nova era para o mundo todo. Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Acho que três... Três... Três exércitos tá ótimo, né? Vamos lá. Fecha isso aqui. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui pra acabar com essa revolta aqui que vai acontecer. Acho que eu posso recrutar o que for mais barato aqui, né? Vamos lá. Cavalo e caçador. É o que eu melhor posso ter aqui no momento. Olha, desfalcar, mano. Eu vou sabotar esse desfalque aqui pra usar nos outros. Eu vou sabotar o desfalque pra usar nos outros. Eu acho que... Deixa eu ver. Vamos fazer influência aqui. Aqui em Karkemi, em Haram, eu vou fazer comida. Não vou nem fazer prédio por enquanto. Ah, o Ninurta ganhou nível, cara. Impressionante. Eu já tô com as coisas que eu queria. Deixa eu ver aqui. Ah. Manutenção. Menos ouro, mas manutenção. Isso aqui é muito bom. Isso aqui vai reduzir o custo pra caramba do meu exército. Bom. O que eu faço aqui? O jogo quer que eu construa, mas eu não tô afim. Acho que eu vou fazer um templo de Ninurta, é claro, né? Porque o templo de Ninurta, ele ajuda. Vamos vir aqui pelo rio? Ou a gente sobe? Vamos fazer o seguinte. Já vem pra cá. Pra cá. Acho que eu já vou vir pra cá pra cima, porque esses caras vão dar problema aqui. Vamos lá. É bom que eles já passam por aqui. O custo de manutenção é menor aqui, se eu não me engano. É bem menor aqui. Já pega aqui o bônus. Eu posso recrutar umas unidades aqui. Vem direto pra cá. Aquele cara vai descer. Provavelmente. Ah, deixa eu ver se tem tropa boa aqui. Deixa eu ver. Olha. Arqueiro, Alamu, Camelo. Ah, não. É Batedor, Cimério. Eu sei que fosse um camelinho. Vamos vir pra cá. Esse cara aqui vai ficar vanzando pelo meu território, babaquice. Eu já posso ter arqueiros melhores, ó. Arqueiros de Haran. Muito melhores, com letalidade muito mais alta. Mas, primeiro... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pegar... Uns três demolidores assírios. Pra gente poder bagaçar os inimigos. Vamos fazer... Cara, eu vou mandar embora meus arqueiros, então. Manda embora aqui. E vamos recrutar os dois arqueiros aqui, podões. Beleza. Eu ia recrutar mais gente, mas tá bom. Esse jeito tá bom. Eu atingi o máximo. Eu acho que eu vou ficar só com esse exército assim. Eu ia ficar com o exército pequeno, mas essas unidades aqui... Eu preciso delas. Cavalo. Carruagem. É necessário. Talvez não essa vanguarda e lamita. Eu acho que eu vou mandar embora. Eu não tô achando uso pra eles. Tchau. Tchau. Vai embora. Eu não tô achando uso pra vocês, então vaza. Mas o restante eu vou ficar. Vamos passar. E a gente vai destruir a Nath e essa região aqui. Logo em seguida. E aí a Babilônia e nossos vizinhos vão ficar orgulhosos de nós. Esses caras aqui são ex-inimigos. Eles tão por todo o rio. Olha aqui. Eles tão por todo o rio, ó. Esses caras tão por todo o rio. Eu vou acabar com eles fácil, fácil. A gente vai ter... Vai ter paz aqui. Vamos vir aqui. Mais uma ambição. Mantenha oito unidades de Itita? Não. Unidade de Cananita? Não. Tem uma taxa de crescimento de 10 em todas as suas províncias? Eu acho que isso é possível. Eu acho que isso é possível. Vamos vir aqui. Vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver. Ó, aqui dá. 10. Aqui dá pra fazer 10 também. Aqui não dá. Aqui é impossível. Ah, aqui acho que dá. Aqui eu acho que dá. Nesse lugar aqui. A mão de obra tá alta aqui. Deixa eu ver outros lugares. Aqui não sei. Aqui tá ruim. Ih, aqui dá. Ah, aqui tá mais 6 aqui. Aqui tá ruim. Crescimento de mão de obra. Eu vou ter que fazer mão de obra aqui. Aqui tá zero o crescimento de mão de obra. Tá horrível. Aqui não tem muito o que fazer. Beleza. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos lá. Olha lá. Comida por bronze. Eu vou aceitar. Não. Eu tô com pouco bronze, Babilônia. Não vai rolar. Nosso grau administrativo subiu. Negociar ação na corte? Não. Olha. Construa 20 estruturas do tipo gestão. Conquiste todo o reino de Abanara. Olha, isso aqui seria uma boa, não seria? Vamos lá. Que reino é esse? Abanara. Que reino é esse? Eu não sei que reino é esse. Babilônia, Nigalbalt. Que reino é esse? Que reino é esse? Bicho, eu não tenho ideia. Caralho, borracha. Pra onde é que eu vou? Deixa eu pensar, né? Ó, quebraram aqui, mano. É sacanagem, né? Aqui quebraram também o negócio. Esse cara... Olha o que ele fez. Ele passou por aqui. Ele quebrou o negócio, velho. É um babaca, né? Vamos lá. Três da Síria. Trouxe, acabou pra você, cara. Meu exército... Poderoso exército da Síria destruiu você. Já era. Pronto, acabou. Esses caras, eles eram nômades, eu acho. Aí como eu derrotei... A cidade não conta como destruição, né? Não. Parece que eles têm mais uma região. Pensei que eles fossem morrer, mas eles não morreram. Deixa eu ver. Estranho. Que reino é esse, Jabar Nahar? Que reino é esse? E o jogo não me fala qual é. Será que é pra baixo? Será que é o Egito, essa porra? Cara, muito estranho, né? Não é... Não é Egito também, eu acho. Beleza, a gente vai ver daqui a pouco. O Supiluliuma tá indo destruir o território do meu aliado aqui. Eu não sei se eu deveria defender aqui. O avanço e Tita na região é uma coisa que me preocupa. Talvez eu devesse me preocupar um pouco mais com o que eles vão fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Quanto mais comida, menos satisfação aqui. Eu tenho que fazer comida aqui. E depois fazer um prédio de satisfação aqui. Não tem. Agora que eu tô vendo, né? Todos eles tiram satisfação. Eu vou ter que fazer isso aqui de bastilha de defesa, então. Ou eu faço isso aqui de comida, né? Vamos fazer aqui, pronto. Não vamos fazer acordo com o Garit. Mas com a Babilônia vale a pena. Qual é a sua opinião sobre o Astrology, Minurta? Vamos lá. Até o próximo... Assalto na corte. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver. Assassinar esse cara? Assassinar vale a pena? Eu não posso colocar nenhum filho no lugar dele. Vamos lá. Chantagear. Também não posso... Esse cara controla o Ashuro, né? Então eu não posso fazer nada. Vamos vir aqui. Com o Luio? Vamos desfal... Vamos ajudar aqui. Fofoca aqui. Fofoca aqui também. Pronto. Ficamos bem com todo mundo, né? A Babilônia e a Síria dominam. A Mesopotâmia agora. Não vai ter briga. Cadê a revolta que ia ter aqui? Aqui vai ter uma revolta. Mas não é pra ter uma revolta. Ah, já tá tendo. Beleza. Vamos vir aqui. O jogo diz que vai ganhar. Mas será que vai? Vamos salvar. Se eu matar esses caras aqui, eu consigo destruir o inimigo. Se eu for com a cavalaria, meter tiro. Vamos lá. E vamos lá. Cavalo, vem pra cá. General na carruagem, vem pra cá. Acho que eu vou atacar pelas árvores aqui, né? Atacar pelas árvores vai ser muito melhor. Vamos atirar aqui. Dá aquele disparo arqueado aqui pra matar esses caras aqui. Os caçadores acadianos aqui. Vou matar eles aos pouquinhos, né? Vai demorando a chegar. Vai demorando a chegar. Tá pegando aqui. Opa, pera aí. Olha isso aqui, galera. A flechada pegou na cabeça do cara, velho. O cara tomou a flecha. Caraca, furou o corpo dele, cara. Aqui. Caramba. Lembrando que a carruagem... Olha, esses caras não vão dar conta de acertar ainda, né? Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos vir rápido aqui com... Não, eles estão no meio do mato. É melhor não ir. Com esses caras escondidos no mato, é melhor não ir. É melhor a gente atrair os caras, mas matar a infantaria deles, né? Eu acho que dá pra atropelar aqui. Será que a gente consegue atropelar aqui ou eles correm da gente? Vamos ver. Acho que dá pra atropelar. Eles vão tentar correr, mas a gente pega eles aqui. Vamos lá, vamos vir aqui com os cavalinhos. Já mete e lança aqui nos caras. Já tá matando a maioria aqui. Boa. Vamos lá. Atropela aqui. Aqui os caras já estão morrendo já, ó. Corre. Aqui a gente já atropelou, já era, matou tudo. Duas unidades já eram aqui. Esses caras vêm pra cá. Corre. Parte aqui, vai. Charge esses malucos aqui. Bota pra correr. Boa, botou pra correr. Perfeito. Aqui também já era. Botamos pra correr todo mundo. E pra cá vocês aqui. Vamos vir aqui. Disparar aqui, ardo. Tirar aqui. Tiros. Muitos tiros. Tiros. Muitos tiros. Eu vou pegar aqui pra charmejar o que tá atrás aqui. Recua, recua pra não morrer. O foda é perder o generalzinho aqui, né? Vamos vir aqui. Agora já era. Agora já era. Agora a charge aqui, eles vão tomar nas costas aqui. Já era. Já era. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu acho que dá pra pegar aqui, hein? Eles vão fazer a curva, mas a gente faz a curva também. Boa. Não tem lama que te salve de mim, trouxa. Aqui já era, porque os fazendeiros não tem de cudo, vai morrer todo mundo. Acabamos com os caras aqui. Acabou aqui. Atacanfer. Eu não estou ficando aqui. O que é necessário. Vai. Tiros aqui. Muitos tiros. Esses caras vão ficar pesados, não vão conseguir andar. E matou o cavalinho aqui. Eita, matando os cavalinhos. Acabou. 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 Aproxima aqui. Muitos tiros. Vai pra cá pra não morrer. Cavalinhos. Pronto. Charge aqui agora. Acabou. Ganhamos. Ah, o jogo fala. Você vai perder. Ai, você vai perder. Ganhamos. GG. Olha, não tem mais revolta. Acabou. Vamos matar aqueles ali. Mata tudo. Ai, sumiu o cara da revolta. Desapareceu. Pronto. Mata tudo. Acabou. Acirrada. Acirrada? Não. Incontestável. Ó. Isso é um bom encerramento. Eu vou me curar? Não vou me curar, não. Matar. Mata logo. Incontestável. Acabou a revolta. Perfeito. Vamos voltar pra cá. Caramba, a gente não tem um general que seja bom impedir revolta, né? Vamos pegar os bônus aqui. Não tem um general que presta aqui pra impedir revolta. Todos eles têm dificuldade de manter a província unida, né? Mão de obra ociosa é um problema aqui. Eu teria que tomar essa região de Tushap aqui. Esses caras aqui. Eles não gostam da Babilônia. Eles são amigos da Babilônia. Deixa eu ver. Acho que eu vou destruir esses caras aqui. Eles são inimigos de atura. Fizeram um pacto de não agressão comigo. Eu vou acabar com eles. Provavelmente isso vai me ajudar. A unificar a província aqui. Kindari e Tushap vai ser minha. Logo mais. O Garit, Babilônia... Os caras não aceitam... Cara, as permutas não estão durando muito tempo, né? Deixa eu fazer com os invasores zelamitas. Não, com os zelamitas eu não vou fazer. Eu preciso de pedra. Não vou fazer acordo com ninguém nessa merda, não. Vou ficar sem acordo. Será que eu consigo vassalar os Tushap? Vamos ver. Curso você! Oh, dá pra vassalar eles, cara. Que legal. Pronto! Já não arruma mais problema comigo aqui. Perfeito. E unificamos essa região aqui, ó. Que legal. Vamos botar pra... Ah, tem bastante mão de obra aqui. Vamos botar satisfação aqui. Legal, mano. Legal. Essa região aqui, hein? O pulmo. Acho que eu vou pra lá. Lá é melhor agora pra gente tomar... Ganhar uma pedra. Agora que dá pra construir alguma coisa. Acho que eu vou fazer isso aqui. Arquivo do palácio. 37, 5 de... 5 de mão de obra. Eu acho que eu vou ganhar bastante. Aqui vai revoltar. Não é culpa minha. Not my fault. Eu vou desfazer esse prédio aqui de recrutamento. É inútil. Não preciso de recrutamento. Eu vou trazer uma nova era para o mundo todo. Aqui na Malidia... O inimigo que veio quebrar foi pra cá. Eu preciso pegar esse cara na porrada. Traverse essa área. O cara não vai estar aqui pra eu poder bater nele. Como sempre. Não vou poder fazer o que eu quero, não. Deixa eu ver aqui. Ah, conquistar todo o reino de Abarnahara. Onde é que é isso, cara? Eu tenho 3 de 8. Abarnahara é o quê? O que é Abarnahara? Será que é aqui em cima? 1, 2, 3... Não, não é aqui. Qual lugar eu tenho 3 de 8, hein? Abarnahara, qual lugar eu tenho 3 de 8 aqui? Não tenho ideia de qual seja esse reino, na moral. Vou ter que pesquisar o que é Abarnahara. Pra gente conseguir... Pra gente conseguir... Pra gente conseguir ver... Ver como é que vai fazer. Como é que a gente vai fazer pra dominar esses lugares. Vamos lá, Ninurta. Eu não sei pra onde eu mando o Ninurta. Pra baixo. Pra baixo, né? Pra dominar esses inimigos aqui. Vou começar por Anath. Depois Sapirato. Vão ser as regiões que eu vou começar destruindo. Será que vale a pena... Mandar esse cara aqui embora? E recrutar outro general aqui no meio? Pra poder defender aqui em cima? Ou esse cara consegue chegar aqui? Eu acho que esse cara consegue chegar aqui. Eu acho que ele vai... Ele vai demorar muito, cara. Acho que é melhor mandar embora esse cara aqui. Tchau. A gente veio aqui, defendeu. Feito bonitinho. Tchau. Adeus. Eu vou... Não sei se vale a pena demolir aqui. Agora pensando bem. Eu vou deixar a construção do jeito que tá. Na real, vou demolir. Vou demolir e vou fazer... Outro prédio aqui. Mas aqui eu preciso recrutar alguém pra defender. Provavelmente aqui nessa região aqui em... Aqui embaixo eu posso recrutar um general forte. Olha, os caras vão vir nível 12, cara. Vamos lá. Eu vou trazer uma nova era para o todo lugar. Ele... Caramba. Carruagem com cavalo de guerra de elite. Maluco. Ah, pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos botar aqui. Tira o escudo. Bota um arco merda aqui. Não tem? Porra. Pera aí. Vamos lá. Bota uns negó... Cara, a carruagem dele é o suficiente pra arregaçar todo mundo. É uma pena não ter outras armas aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui pra recrutar unidade boa. E vamos mandar lá pra cima pra gente recrutar um pessoal bão. Matar um pessoal. Um, dois. Deixa eu ver. Uns três. Caramba, dá pra recrutar um monte de gente, cara. Por causa das ambições que a gente tem. Acho que quatro espadachins estão bão... Tá bom. E acho que três caçadores acadianos. Perfeito. Já faz o exército foda. É isso aqui, ó. Isso aqui tá me fazendo recrutar, ó. Conquistador, ó. Mão de obra. Tá me dando... Estrategista tá me dando recrutamento. Caramba, isso aqui é muito bom, cara. Esse legado aqui é muito bom. Eu só não sei usar ele ainda. Vamos lá. Vamos passar. O quê? Os desgraçados de Atura atacaram nossos vizinhos aqui. Já tá na hora de destruí-los, né? Vamos lá. Era óbvio que esses caras iam causar problema pra gente, né? Olha isso. Ah, filho de uma égua. Beleza. Vocês vão tomar essa cidade aqui. Será que eu consigo defender? Eu acho que é impossível defender essa cidade aqui. Mas vamos cair atirando. Eu vou subir, eu vou matar esses caras aqui. Mudança de planos. Eu vou acabar com vocês de uma vez por todas. Vamos lá. E vamos lá. Cara, que merda, hein? Emboscada, galera. Vamos ficar aqui esperando o nosso inimigo. Emboscada não, né? Tempestade. Trovoada ainda. Bom, o inimigo tem menos moral contra o trovoada. E o maior erro do nosso inimigo... Não sei se o maior erro... Acho que é um acerto na moral. Ele dividiu as tropas dele. O que faz com que, pra mim... Seja uma vantagem. Porque eu vou matar todo mundo aqui no Vale da Morte aqui. Aqui não vai matar ninguém as pedradas deles. Porque tá chovendo, né? Então os lanceiros vão tancar muito bem essas pedradas aqui. Whatever. Whatever. Pode tacar a pedra à vontade aqui. Não vai morrer quase ninguém aqui. Aqui também. Os machadeiros vão conseguir segurar aqui. Os machadeiros e os espadachins, né? Vão segurar. Aqui que é o problema. Como é que vai ser aqui? A letalidade dos caras é alta, mas e aí? Vamos lá, arqueiros e titas. Ó, tá voando aqui, hein? Já mira no general inimigo aqui. Já mete tiro aqui. Muitos tiros. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo, galera. Tá indo. Muitos tiros estão indo aqui. Vamos atirar aqui. Vamos atirar aqui. Vamos atirar aqui. Nas costas. Vamos matar esse general aqui. Lembrando, né? Não precisa matar todo mundo, né? Só precisa matar a maioria. Ahn... Vamos embragar. Aqui a gente ganhou. Vamos brigar aqui. Vamos ajudar aqui na briga aqui. Aqui não vai cair nem ferrando. Aqui o general inimigo já era. Morreu. Se fudeu. A munição dos caras vai acabar antes de eles causarem alguma morte na gente. Esses caras aqui vieram capturar aqui o meio. Não tem o que fazer. Acho que tem como até pegar ali. Cara, acho que tem como impedir de tomar ali o centro ali. Beleza. Aqui a gente meio que botou pra correr. Aquela travada que não pode faltar. Aí. Aqui a gente tá segurando aqui. E o general não vai morrer não, né? Por favor. Ali os caras tão correndo da gente já. O general deles vai voltar. Não tem o que fazer. Ataca aqui. Mata aqui. No que matar aqui, corre pro meio. Porque a gente tem que defender o que é nosso ali. Beleza. Corre pra cá. Filho de uma égua, cara. Tomaram aqui o centro aqui. A gente tem que pegar de volta. Atira aqui. Atira aqui. Cara, os arqueiros e titãs são diferentes, hein? Mãe e glória. Eles são bem fortinhos. Vamos lá. Cuidado a mil de deuses. Oh, ninguém matou ninguém aqui, não? Volta pra cá. Três guerreiros. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Porra. O certo é vir pra cá. Tá voando muita pedra, cara. Não acredito, cara. Vamos vir aqui. Não acredito, cara. Dá pra ganhar isso aqui. Se dá pra ganhar isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Vou embragar. Vamos sair do range dos caras ali, pra não morrer. Vem pro range desses aqui, que tem menos cara apertando pedra aqui. Charge aqui. Ih, vai matar aqui. Vai matar aqui. Vai tomar nas costas aqui. Pô, tomou o charge nas costas pesadão aqui. Vai fugir já já esse cara. Já já ele vai fugir. Vai fugir antes de mim. Vamos vir pra cá. Olha lá. Um já tá fugindo. O outro vai fugir também. Tá começando a névoa. Com a névoa... Com a névoa, não tem como os caras me matarem com as pedradas tão facilmente. Visibilidade reduzida é um baita de um problema pros inimigos. Névoa é melhor do que... Melhor do que chuva, pelo menos. Pelo menos a moral, ela não vai cair tão rápido aqui. Eu prefiro tomar pedrada desses caras aqui do que... Do que ter problema com... Com infantaria corpo a corpo. Qual o general deles aqui? Caralho! As pedradas me fizeram correr aqui, cara. Aí é foda, né? Meu general teve que correr por causa de pedrada. Nossa! Meu, vai acabar. Acho que se eu recuperar aqui... Não correr por causa de pedrada. Correr por causa de outra coisa, né? Ih, mataram o general. Fudeu. No que pegaram o cara aqui na emboscada, mataram o general. Já era. Ah, perdemos, cara. Foi uma boa batalha, hein? Tinha muito fombeiro. Senão a gente ganhava essa merda. Acirrada. Acredito que esse cara vai pilhar. Ou ele vai devastar. Ou ele vai ocupar, né? Espoliar e ocupar. Ah lá, ele pilhou. É um babaca. Ele pilhou porque ele não tem como ocupar uma cidade que tá... Que deu uma surra nele, né? Ele não vai conseguir manter a cidade com os soldados fraquinhos ali. Caramba! Eu tô em guerra com todo mundo agora. Ah, o cara quer ser vassalado por mim. Eu não preciso de um vassalado no cu do mundo, cara. Eu não preciso. Você tá cercado. Você vai morrer. Eu não preciso. Ah lá, o rebelde capturou. Aham. Com certo que foi sabotado aqui. Entrepostos em cargo que é mim. Deixa eu ver. Eu preciso de... Eu preciso definitivamente de... Desseio o nome da porra do negócio. Influência. Aqui eu vou precisar de... Unidade de nível alto, né? Então eu vou melhorar isso aqui. Aqui eu vou melhorar também pra ganhar ordem pública. Aqui na Malidia eu vou precisar... Provavelmente de defesa. 323 de pedra. Vamos ver se eu consigo. Aqui é madeira, meu nobre. Toma aí. Tecnicamente esse cara não gosta de mim, né? Melhor aqui. Vai levar dois turnos. Bom. Vamos vir aqui. Dá pra fazer paz com Tuana? Deixa eu ver. Vocês estão tão longe, cara. Eu nem queria brigar. Puta merda. Vou ter que brigar com eles. Eles estão longe pra cacete. Eles não querem paz comigo, não. Essa capital aqui, ela tá forte, mas eu posso enfraquecê-la na porrada. Dá pra recrutar um monte de maluco de clava aqui, porreteiro. Pondeiro, beleza. Só pra ter número, né? O Garit não tem nada pra gente, cara. Não vou mais ficar fazendo permuta, não, cara. Bem-vindo ao meu corte. Minha ordem é a lei aqui. Mari, ahn... Dá pra fazer uma parada boa aqui. Eu vou guardar. Já, já eu vou ter o necessário pra fazer o arquivo do palácio. Influência. Vamos lá. Meu general pode subir. Por que eu tô em guerra com esses caras aqui? Se eu tinha vassalado eles? Faz algum sentido isso, cara? Por que esses caras declararam guerra contra mim? Não é estranho isso? Esses caras estavam do meu lado. Aí eles declararam guerra contra mim. Deixa eu ver aqui a quest. 3 de 8. Até agora eu não sei que reino é esse que eu tenho que tomar. Pega aqui. Pega aqui. Vamos subir aqui que dá pra tomar... Dá pra brigar com os caras ali. Cara, é só Doom Stack, galera. É um Doom Stack atrás do outro aqui. E a lógica do Doom Stack, né? É uma lógica burra. Não é uma lógica inteligente. A IA, ela só faz Doom Stack, cara. É impressionante. Eu vou ficar de boa na minha aqui. Vamos lá. Eu ia descer, mas como eu arrumei problemas aqui, é melhor subir. Subir e quebrar esses caras na porrada aqui. Esses caras pediram. O problema é deles. Vamos lá. Eu vou começar tomando a região daqui de... Vou começar matando esse cara aqui. Esmagando ele. Ou eu vou começar destruindo esse cara aqui. Que eu tô desprotegido, né? Ali. Acho que o certo seria me proteger dos lados que eu tô fraco. Vamos vir pra cá. E não vai faltar aqui a porradaria, cara. Deixa eu ver se dá pra vassalar alguém aqui. Porque esses caras tão de palhaçada comigo. Tu vassala o cara. Logo em seguida, ele fala... Não, não quero. O Garit, será que aceita? Acho que não. O Garit quer Haran. Ah, o Garit quer Haran. E o Garit é um reino gigantesco. Eu acho que vale a pena. Vassalar. Eles são em guerra com os Ititas e Tuana. Vamos vassalar eles? Nossa senhora. Nossa. Nossa, cara. O tamanho do nosso vassalo. Nossa. Vassalamos o Garit, cara. E agora a gente tem saída pro mar. Olha isso, cara. O Garit. Mata esse cara aqui. Caralho. Os Ititas estão aqui dentro de o Garit. Já, já eu vou ter que tretar com os Ititas pra expulsar eles daqui. Deixa eu ver um negócio aqui. 3 de 8, expansão. 22 de 8. Eu vou melhorar isso aqui já, já. Caramba, mano. Deixa eu ver aqui a vitória. 51 de 70. Maluco. Favorito dos deuses. Rei do universo. Vassalamos o Garit. Cidade mais rica de todas. Esses assaltantes Elamitas, eu acho que vale a pena ter um no exército. Eu acho que vale a pena ter um cara desses aqui. Vamos lá. Não, não vou pegar, não. Vai consumir muito bronze, né? Divindades locais. Depois eu vejo isso. Eu tô pegando aqui o bônus de comida e reposição. Vamos passar o Turo no de novo. E rezar pra não morrer. Pedra e bronze. Vou aceitar. Governador da Alásia. Caramba. Meus vizinhos estão atacando meus aliados, cara. Vai ser a guerra dos vassalos aqui, doido. Postura deles em relação a... A KKM. Olha. Eu vou ter que defender meu aliado. Não posso abandonar ele, não. Eu vou ficar sem comida se eu não lutar. Bronze eu consigo. Comida não. Vamos lá. O menino atingiu a maioridade. Que legal. Agora sim, meu filho. Aceitar. Comece uma trama contra o rei de Ashur. Vamos lá. Pronto. Divindade... De novo o bagulho das divindades. Ah, será... Ah, isso aqui são divindades cananitas. Vamos lá. Essa trama contra o rei de Ashur vai funcionar muito bem. Vamos vir aqui. Aqui em Mari. Vamos ver se dá pra fazer aqui. Dá pra fazer. Arquivos do palácio. Beleza. Aqui eu vou fazer recurso. E vou fazer... Influência. Cadê o meu... General? Pra vir aqui matar esses caras aqui. Eu acho que eu consigo, hein. Vamos lá. Eu acho que eu consigo chegar aqui e dar porrada nesse cara aqui. 12 contra 16. Será que dá? Vamos ver. Surrender or die. Surrender or die. Olha só. Vitória cadmina. Ah... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos salvar e vamos tretar. Porradaria bonita. Eu tenho carruagem. Eu vou atropelar os... Os... Os slingers dele. Porradaria. Aê, conseguimos. Cara, os deuses da guerra nos agraciaram com chuva, galera. Trovoada. Ah, 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 ah. Nossos inimigos não... Não... Não perdem por esperar. Estão fodidos aqui. Nossos inimigos já eram aqui. A chuva vai ajudar a gente a acabar com eles. Os slingers não vão acertar a gente, cara. É... Complicado isso, cara. Raio bola, cara. Raio bola. Ah, vamos vir aqui. Vem cá pra trás. Enquanto isso, a gente vem tudo pra cá. Meu general vai vim cá pra trás. É a melhor coisa que eu vou fazer. Ignora esses caras aqui. Vamos lá, vamos pra cima. Acabou aqui, maluco. Ha, ha, ha. Não tem mais como. Vem pra cá. Mete e lança nos caras. Vai morrer todo mundo aqui. Vem cá pra trás. Os deuses nos guiaram. Ataca aqui. Não há hesitação. Ataca aqui. Eu quero mais para eles. Mas vamos morrer. Vou começar a usar o general agora pra brincar, né? Velozes e furiosos. Toma. Toma aqui. Vem aqui agora. Ação. A trovoada só nos atrapalhou, mas agora ela nos ajudou. Brincadeira. Nunca endurando. Rua para o sucesso. Vamos vir aqui. Ae, ganhamos. Rapaz, foi uma Blitzkrieg isso aqui. Foi uma batalha relâmpago. Caramba. GG. Ganhamos. Mata o general dos caras agora. Acabou. Morre logo, cara. Morre, cara. Caralho. Sumiu, mas não morreu. Beleza. Acirrada. Caralho. Eu vou matar todo mundo. Pela petulância. Minha revenge não é ainda completa. Aí sim, cara. Esse cara aqui é fraco também. A gente vai precisar de um exército um pouquinho maior. Deixa eu ver. Primo Jaran. Vamos pegar uns quatro lanceiros aqui. Mas eu acho que eles são ruins. Melhor aqui. A comida. Aqui na Malidia. Eu preciso de um prédio que seja... Deixa eu ver. O porco vai. Faz o prédio de porquinho aqui. Aqui em Melidia eu não vou conseguir fazer muita coisa, né? Infelizmente. Vamos vir aqui. Mas dá pra causar um estrago nesse forte aqui. Dá pra fazer umas paradas aqui. Próximo turno, eu acho. Ó o cara aqui. Rapaz. Vamos lá, Ninurta. Glória a tua Síria. Vamos tomar a capital de Tushap. Pela ousadia de nos atacar, malditos cimérios. Vocês terão sua cidade devastada por mim. Eu quero que eles são ruins. Não hoje, não amanhã, mas em algum dia. Assim como dizia Ricky Grimes em The Walking Dead. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas um dia eu vou te matar. Vamos recrutar aqui nessa província aqui um general novo. Porque eu preciso derrotar meus vizinhos ali. Inventaram de atacar meus vassalos. Preciso protegê-los. E preciso de comida também. Quem não precisa de comida? Quem quer madeira? Lulubai. Diplomacia é uma coisa tão difícil. Eu preciso de comida, cara. 1.500. E eu vou te dar madeira aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Você me ajuda com comida que eu te dou madeira, seu merda. Vamos lá. Recruta esse cara aqui. Esse é meu filho? Pera aí, qual que é meu filho? É ele. Vamos casar ele. Já casa. Deixa eu ver. E se eu casar ele com alguém da Babilônia? Vamos ver aqui. Cadê a Babilônia? Bag of Gold? Você é um site para Soros. Adorção na dinastia? Não. Ó, casamento. Alguém da tua facção vem pra cá. Deixa eu ver, ó. Meu filho. Uma filha tua aí, ó. Estúpida. Caramba. Elegibilidade menor. Puta merda. Vamos ver. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Cara, não. Babilônia já é minha amiga. Não preciso casar. Vamos ver uma facção que seria bom. Essa daqui, vai. Essa daqui. Vou casar com... Vou... Tentar vassalar essa daqui. Não dá. Droga. Eu queria muito pegar essa... Essa facção aqui. Eu já tenho vassalos o suficiente, né? Deixa eu ver. Casamento diplomático. Meu filho com alguma... Fanática. Olha. Ele tem uma... Ele tem uma filha que... Que tem um bônus maneiro. Everybody has their duty. Vamos tentar... Negociar com essa daqui. Ah, you are a sight for sore eyes. Pacto de não agressão. Deixa eu ver. Um casar... Ah, não dá pra casar porque ele não tem ninguém pra casar com o meu personagem aqui. Sacanagem. Vamos pegar comida, então. Vamos... Vamos... Roubar a comida dele aqui. Beleza. Consegui um aliado aqui. Depois eu vou... Vou ver com quem eu caso o meu filho. Sinceramente. Não pode casar com qualquer pessoa, não. Príncipe da Síria. Do pai preto que nasceu branco. A minha mulher me traiu. Meu filho nasceu branco. Ah lá. Branquinho ele. O que que tá acontecendo na Síria, hein? Vamos lá. Bota isso aqui. Bota isso aqui. Vou colocar ele com os melhores... Os melhores escudos. Não vou colocar ele na carruagem, não. Sai. Ó. Machado de bronze. Armadura pesada pra ele não morrer. Escudo de guerreiro pra ele não morrer. Espero que meu filho morra, não. E com ele eu vou tá recrutando só... Como de costume, né? Recruta uns lanceiros aqui. Duel e suel. Uns quatro. E de resto recruta... Espadachim. Vai começar com o exército basicão, meu filho. Você não vai ter um exército poderoso ainda não. Vamos lá. Vamos passar. E a gente destrói esse Tushap no próximo turno. Olha só. O cara atacou a gente. Cara, eu consigo matar esses três exércitos. Vamos lá. Sem medo. Sem medo nenhum. Porradaria suprema. E vamos lá. Rapaz. Se aproximando aqui. Dizer pra vocês que essa batalha não vai ser fácil. A chuva, ela é um empecilho pra eles e pra nós. Poderia ser mais fácil. A gente tem que derrotar os caras rapidinho aqui pra ser mais fácil. Eu não vou nem botar os lanceiros em posição de defesa aqui. Eu vou direto atacar aqui. Do melhor jeito que eu conseguir. Esses caras aqui eu vou botar pra correr aqui. Porque esses cimérios de elite vão acabar com a gente. Olha lá. Olha os caras. Eles ficam vir atrás da carruagem aqui, cara. Impressionante. Deixa eu ver aqui. Disparo arqueado. Mira nesses merdas aqui. Vamos atacar esse cara aqui que tá vindo pra cima da gente aqui. Cerca ele com as cavalarias aqui. A chuva vai ferrar um pouco o FPS, né? Ferrar um pouco é o caralho. Vai ferrar muito o FPS. Corre pra cá. Pelo amor de Deus. Cimérios aqui, cara. Agarraram a gente aqui. Ei, futeu. Tão vindo gente aqui. Tão vindo aqui. Descobre por passo. Descobre por passo. Descobre por passo. Eu vou te guiar no peste. Tomei com orgulho. Descobre por passo. Descobre por passo. Esses caras vindo aqui, não sei se vão dar problema Acho que não vão dar problema não Fica aqui, prende aqui Segura aqui pra não dar merda Acho que eu vou fazer o seguinte Vira todo mundo pra cá Os caras tão vindo pra cima, cara Pra cima não Pra cá, porra Os caras tão indo tudo errado Esses lanceiros que chegaram aqui Não vão dar trabalho se a gente vier pra cá Olha os caras chargando na lama aqui Eles querem pegar o Minurta aqui Não vão conseguir não Caralho, minha carruagem passando aqui no meio Fudeu Olha a quantidade de cavalo aqui do outro lado Vamos vir aqui Vamos vir pra cima desses filha da puta aqui Porque tá foda aqui Deixa eu ver Acho que a melhor coisa é segurar aqui Não deixar entrar aqui nesse buraco aqui Nesse espaço aqui Aqui não vai ter ninguém vindo Acho que seria uma boa botar esse cara pra cá Não tem mais o que fazer aqui Segura aqui E é isso Segura aqui E taca a lança Olha a quantidade de cavalo aqui, hein, cara A quantidade de cavalo aqui é insana Tá o debuff aqui nesse verme aqui Vem aqui Bota esse cara no mote de defesa Olha a quantidade de gente aqui Olha a quantidade de gente aqui, cara Acertou os cavalos aqui Caralho Faz uma caixa aqui menor aqui E... Não adianta mais aqui. Segurar aqui os caras não vai adiantar muito não. Vem pra cá. Vem pra esse lado aqui, meu irmão. É muito inimigo. É muito cavalo. É o inferno na terra essa porra aqui, cara. Caralho. Não adianta, cara. É o inferno na terra isso aqui, cara. Eu posso até atirar aqui, mas não tem muito como segurar aqui não, cara. Caralho agora. Caralho agora. Caralho agora. Eu acho que eu consigo mandar esse cara pra cá. Tá chegando mais gente, a impressão minha. Cara, tá chegando mais gente, galera. Aqui a gente tecnicamente segurou esses caras aqui, mas por quanto tempo? Caralho agora. É o deus prontos! Nós não vamos falhar. Por que que tem um lanceiro aqui? Caralho, o cara tá lá no inferno, o lanceiro. Atira nas costas aqui. Boa, essas carruagens mataram o cara aqui. Vamos matar aquele cara lá. Voltamos pra correr aqui. Tá todo mundo correndo, eu não acredito. Tá todo mundo correndo aqui. Tamo ganhando essa merda aqui. Ó, ó o cavalo aqui, cara. Sempre tem um cara. Sempre tem um cara. Meu amigo. Beleza, botão pra correr aqui o cara aqui. Maluco! Olha a quantidade de cavalo, de inimigo. É foda. Ó, esse cara aqui. Fica aqui todo mundo. Ó o caralho, tem mais um cara vindo. Os caras tão tipo, voltando toda hora dos mortos. Vem aqui, atropela aquele cara ali. Se vocês conseguirem botar aquilo ali pra correr a gente ganha. Esses caras aqui tem que morrer, cara. Filha da puta! Se eu não pegar esse cara aqui, já era. Atira aqui no meio. Como que um general só fica aqui? Não faz sentido, tá ligado? Vai embora, cara. Quero que você tenha ido embora há muito tempo, cara. Ó, tão voltando ali. Vai embora, carai! Parece que a gente conseguiu botar o cara pra correr. A chuva não deixa a gente atirar direito, cara. Mata esse cara aqui! Mata esse cara aqui! Chegou em mim! Ah, ele morreu. Eu acho que ele morreu. Eu acho que esse cara vai morrer. Tem uns carinha bem fracos vindo ali, mas... Dá pra matar esses arqueiros aqui. A carruagem botou os cara pra correr aqui. Vamos vir aqui. Vamos botar esse maluco pra correr aqui. Esse lanceiro não vai segurar. Esse aqui vai matar aqui. Esse general não morreu. Por incrível que pareça, ele tá vivo. Como isso é possível? Não sei. Ah, deixa eu ver. Defende aqui. Defende aqui também. Vamos tirar esses caras daqui. Fica aqui. Esses caras tão de palhaçada. Não tem uns caras que não se movimentam, não. Ah, tem um lanceiro aqui! Cara! Olha isso aqui, galera! Do nada o lanceiro aqui nas costas, cara! Sai daqui, cara! Do nada! Do nada! Do nada o lanceiro nas costas aqui, cara! Não deu pra ver, não! Judite! Estranque! Venha! Vem! 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 Agora! Os deuses nos guiam! Seguem o velho rei! Temos que eles se movimentarem! Precisa com seu apoio! Em um nome sério! Eu era nascido por isso! Vem! Você é o inimigo! Ganhamos! Não acredito, cara! Caralho! Conseguimos ganhar ou não essa merda? Mata! Não acredito, cara! Venha na terra antes de nós! Estranque na cherracha! Estrem Koskine! Mata tudo logo! Caramba, não morreu não, cara Vai morrer agora, eu acho Quando a gente pegar esses caras aqui de carruagem Pronto Agora o general inimigo vai fugir Meu irmão, que batalha fodida Ganhamos, não sei como Ah, batalha dos cavalos Vitória cadmina, porra Caramba, hein Boa batalha Eu perdi uma unidade aqui Eu vou curar, caralho, 4% só Sério? Se eu atacar aqui, ele vai receber reforços aqui, o cara Vamos ver Eu não consigo tomar essa cidade aqui, cara Olha isso Reforço do cara Mais entreposto Tá full HP Aí é complicado, vamos recuar Aí é, aí é, aí é, aí é foda Não dá, aí não dá, né Aí não dá A região aqui de Kindari seria mais fácil Mas sabe o que eu vou fazer, galera? Vou vazar daqui Vamos correr pra cá Vamos correr pra cá Depois a gente vai tomar essa região aqui No próximo episódio, galera Não foi uma batalha ruim Eu tenho que dizer Foi uma batalha mais ou menos Deu pra dar o recado pros caras ali Que eu tô vivo E que eu vou matar todo mundo nessa porra Obrigado por terem assistido Fui! Obrigado por terem assistido